Música 14 horas e 1 minuto, um ponto aumente em São Paulo, 7 de novembro de 2016. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. O programa Salutes, para quem está se autorizando pela primeira vez, foi criado em 2009, precisamente em junho, 17 de junho de 2009. O intuito foi exatamente isso, trazer ao público, em geral, os grandes benefícios da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Eu vim dar uma entrevista aqui na UTV para uma colega, que era do Partido Verde, tinha um programa sobre ecologia, e ela me chamou para falar de medicina tradicional chinesa e ecologia, porque os primeiros ecologistas do planeta são os chineses, com certeza, porque ao estabelecer os cinco elementos, madeira, fogo, terra, metal e água dentro do organismo, tem uma ecologia interior. Então, a partir dessa ecologia interior, eu posso ser ecologista externamente. A ecologia começa internamente. E aí, em duas entrevistas que eu fiz a este programa, eu vi lá, no aquário, o proprietário da TV, Alberto Luquete, que trabalhou comigo na Jovem Pan, em 1900 e bolinha. E aí eu desafiei, ele falou, olha, eu quero fazer um programa sobre acupuntura e medicina chinesa. Ele olhou para mim, quer começar quando? Eu falei, em 15 dias. E assim começamos. Já faz aí, praticamente, sete anos que estamos lá, sete anos e meio, para ir falar da acupuntura e também trazer as técnicas de ponta, como a miopatia, a fitoterapia, a medicina quântica, a bioressonância, enfim, que é a de mais moderno na medicina e na saúde para o bem-estar e a qualidade de vida. Inclui aí a biofotônica, a terapia neural, que eu informei recentemente, enfim, todas as técnicas para melhorar a qualidade de vida. Entendemos que qualidade de vida não é a ausência de sintomas. Até a OMS, eu não gosto muito desses órgãos internacionais que ficam ditando regras e colocando xizinhos, né, outros protocolos que tem que, ah, se chorar duas vezes é depressão leve, se chorar quatro, então é depressão média, se chorar oito, é depressão profunda e se se matar é um suicida. Ó, tá bom, bacana, obrigado, prêmio top. Eu não gosto dessas coisas. Mas, enfim, a OMS fala que saúde não é só falta de apresentação de sintomas, e sim um estado de bem-estar. X, né, o que é bem-estar para mim, o que é bem-estar para você, o que é bem-estar para os seus filhos, para os seus pais, para os seus parentes, namorados, maridos, mulheres, sogros, sombras, enfim. Mas, enfim, o programa Saúde se defende que para ter qualidade de vida, você precisa se reconhecer, saber quem você é, o que você está fazendo aqui, né, um dos grandes abatadas do ciclo, né, Cristo falava para a gente amar o próximo como a gente mesmo. Muitas pessoas, eu tenho percebido, inclusive no trabalho clínico, nem se amam a si próprio como vão amar o próximo, né. Então, a gente primeiro precisa resgatar toda a história de si mesmo, ter um autoconhecimento importante para que você possa se realizar e ter qualidade de vida. Aliás, na acupuntura, o que mais me chamou a atenção, muito além de apenas retirar sintomas, isso é acupuntura periférica, na acupuntura a gente, ao equilibrar os elementos, a gente busca com que o paciente e a pessoa que nos procura volte-se para si mesmo. É um processo de autoconhecimento, sim, você reequilibra os seus elementos, reequilibra a sua energia, a sua fisiologia energética e orgânica, de modo que você possa ampliar o seu relacionamento consigo próprio e a partir daí ampliar o relacionamento também com as outras pessoas. Por isso que a gente defende aqui que, para se realizar pessoalmente, não basta a saúde física, ela deve se expressar também na saúde mental e na saúde emocional. Infelizmente, isso às vezes não ocorre. A gente conhece pessoas que têm desequilíbrios emocionais muito grandes e têm uma saúde física e mental razoável. E o inverso também acontece. Pessoas com distúrbios mentais, até pessoas internadas, esquizofrênicos e etc. Mas que podem ter uma saúde física importante, agir boa e etc. Então a gente defende aqui que precisa ter a saúde física e, por conta disso, ter a saúde emocional e a saúde mental também. E o autoconhecimento é fundamental para as coisas mentais, emocionais e físicas. Para a TAMP, entrevistamos sempre profissionais de ponta na área de moda a divulgar as medicinas ancestrais e as técnicas de ponta para a manutenção da saúde e realização do homem, sobretudo com os avanços da chamada medicina quântica e das terapias ortobiomoleculares. Isto é o Saluz, um programa que existe em ressonância com a vida. O programa Saluz tem o patrocínio da Quantum Bill, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, hoje amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bill oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos especiais, mecânicos e eletrônicos, eu trabalho com os dois, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Os interessados podem visitar o site www.quantumbill.com.br Está com o GC aí, Rafael? Na Quantum Bill, www.quantumbill.com.br, esse mesmo. Ou ligar para este telefone 5594-7736, 5594-7736, aliás, onde fica uma das clínicas ao vivo atento. Atento é uma clínica na Santa Cruz e uma clínica na Estação Chumaré do metrô. Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber uma amiga, uma pessoa que já foi entrevistada aqui, já falou sobre IFT, ou IFT, como ela gosta, é uma pessoa refinada, gosta das... E está correto, não é? Estava falando com uma japonesa, é shiitake, não é shiitake, é shiitake. Shiitake, não é shiitake. A gente fala, ah, vamos comer shiitake. Não, é shiitake. Acho muito fino isso. Mas eu tenho o prazer de receber aqui Marie Nicolette. O sobrenome? Agora estou usando Machulini. Machulini. É, é o de origem. De origem. A minha família é de origem. Marie Nicolette Machulini. Ela é uma extrema profissional, tem um grande conhecimento na área terapêutica, com muita capacidade, eu conheço o trabalho dela pessoal, uma amiga pessoal há bastante tempo já, desde os primórdios aqui do Salutes. E por incrível que pareça, embora tenha uma sensibilidade muito grande para o ponto de vista energético, consciente, emocional e mental das pessoas, ela é formada em física. Marie Nicolette, seja muito bem-vinda, muito boa tarde, é um prazer tê-la aqui. Eu também. Estou tão feliz que você me convidou para voltar ao Salutes que você não sabe. Estou felicíssima. Mas você sabe que não foi a primeira vez, não, sabe? Muitas pessoas que assistem ao programa me cobram. Quando que a Nicolette vai voltar? Quando que a Nicolette vai voltar? Eu falo, olha... Agora eu voltei. Voltou. E vai voltar mais vezes. Está ótimo. Fala um pouco para a gente começar, Nicolette, como é que foi da sua formação para a sua área terapêutica? Quer dizer, você fez física, que é algo muito palpável, muito científico, para uma saúde extra... Eu acho que é a mesma coisa. Porque quando você estuda física, o que você quer conhecer? Como as coisas funcionam? As leis que regem o mundo e o universo e como as coisas funcionam. Quando nos anos 60, a primeira vez, o homem saiu do planeta Terra, aqueles primeiros Sputniks, depois a Lua e aquilo tudo, nós, a humanidade, adquiriu a capacidade de observar a si própria, longe do seu habitante, longe do seu lugar de nascimento. Foi uma grande coisa, não é? Foi uma grande coisa, uma grande modificação. Então, nesse momento, eu percebi que conhecer as leis do universo e conhecer as leis que funcionam dentro do nosso cérebro era a mesma coisa, era o macro e o micro. Então, comecei a me interessar muito pela neurociência e descobri se é possível mudar comportamentos ou se nós estamos fadados a nos repetir eternamente. Nossa, que coisa incrível. Quer dizer, eu preciso ter distanciamento de mim mesmo. Quer dizer, é o que a quântica fala do papel do observador, não é? Isso. Eu saio do fenômeno e observo o fenômeno. A gente conseguiu isso fisicamente. Nos anos 70, quando o Neil Armstrong, não é isso? É. Isso. O primeiro foi o Gagarin. O Gagarin, é verdade. Depois vieram os americanos e aquela questão da lua que será discutida até hoje. Mas, enfim, que depois não deram continuidade àquilo, não é? Pois é. E diz agora, eu vi na internet... Bem, vi. Vai saber, não é? Não, enfim. Encontraram a lua ocupada. Ocupada, não é? Por outros. Está chegando lá, não, não, mas já tem gente e tal, não sei o quê. Olha, eu quero avisar as pessoas que quiserem participar do programa Fazendo Questões, tanto para mim quanto para a Marina e a Nicolete, que possam falar pela minha página do Facebook, www.facebook.com.br, baldã.joancardus. A Marta Castanho já está falando com a gente. Sabe de onde? De onde você vive recentemente? Budapeste. Ai, adorei. Budapeste. Ela falou que está a maior frio lá, muito frio lá. Adorei essa cidade. Muito frio. Ela está falando de Budapeste, está acompanhando o nosso programa lá. Seja muito bem-vindo, Magna Castanho. Muito bem. Aí, então, você começou com a neurociência quando? A partir desse momento? É, não sei. Chegou o momento que eu fiquei pronta para isso, entendi que eu podia passar do macro para o micro, não é? E que havia uma ciência que estudava o cérebro e o comportamento humano. Comecei a trabalhar com a neurolinguística. E depois eu conheci o Gary Craig, que era um engenheiro da Universidade de Stanford, que desenvolveu uma maneira de você atingir as áreas do cérebro que não tinham comunicação que não tinham comunicação verbal, que é a parte aqui do cérebro reptiliano, onde está instalada uma inteligência extraordinária de sobrevivência do indivíduo e da espécie. Aliás, quando você me permite, eu lembro quando eu fiz o curso de psicopatologia, nos nove meses de gestação, a gente, enquanto está na barriga da mamãe, a gente passa, a gente conhece isso, chama, eu vou lembrar agora, que estudo os reinos, a gente vive na barriga da mamãe, nos nove meses, praticamente toda a evolução do planeta Terra. Do planeta Terra. São dois ramos da ciência que estudam a gestação e que falam dos répteis. A gente passa desde o anfíbio para os répteis, até a parte mineral, vegetal, animal e humana, ominal, né? Tudo dentro do feto. Inclusive, na época da psicopatologia, nós estudávamos as possibilidades de traumas entre interinos, né? Por conta disso. E também de recuperar essas capacidades. Tem pessoas que estão trabalhando com o conceito de se alimentar de luz e que iriam, no cérebro, reativar a questão da fotossíntese, que é a parte vegetal. Então, você poder, como um vegetal, se alimentar da energia do sol, né? Inclusive, tivemos aqui... Não precisa mais comer. Inclusive, tivemos aqui no nosso programa, trouxemos o professor Sérgio Secato, que é um deles. Ele ficou muito tempo vivendo de luz, hoje ele come abóbora, então a sopa da abóbora, ele come manga. Mas só isso. Eu fiz curso com ele, todo mundo sabe almoçar, aquela trempa toda, ele fica no computador. Ele volta, ele não soa, não, não come, não come. Não precisa. Não precisa. Tem outra forma de se manter vivo. E a pauta de hoje aqui, já estão me cobrando aqui, mas você vai começar quando a fazer a pergunta? Eu já comecei, mais. Eu comecei a fazer as perguntas. Você está ansiosa porque manda a pergunta você. Pode mandar. A gente faz a pergunta aqui. Como é que a importância, como eu disse na abertura do programa, Nicolete, o autoconhecimento é um ponto de partida para que a gente faça os tratamentos da medicina tradicional chinesa. Como é que você vê o seu trabalho terapêutico a importância do autoconhecimento? Eu gostaria, se você me permite, de colocar a visão de um grande mestre búlgaro, o Omran Mihail Ivanov, que depois se radicou na França. Então, ele fala da questão do autoconhecimento de uma forma um pouco diferente da cultura ocidental. Ele diz o seguinte, que no frontão do templo de Delfos, estava escrito ali, gravado na pedra, homem, conhece-te a ti mesmo. E ele diz, quem é esse a ti mesmo a que isso se refere? Esse frontão do templo de Delfos se refere? Seria você conhecer o seu caráter, suas fraquezas, suas qualidades? Talvez, mas isso é muito pouco para estar gravado em pedra. É muito mais do que isso. Isso é necessário, mas não é suficiente. Então, pouquíssimas pessoas entenderam, realmente compreenderam, o que significa conhece-te a ti mesmo. E fica um pouco numa superficialidade. Ah, eu me conheço, meus pontos fracos, meus pontos altos. Como eu me conheço? Não, não se conheço. As pessoas pensam que o que se conhece é o nome, a religião, endereço, profissão, atividade e mais ou menos um temperamento. Um pouquinho, como eu acho. Mas isso não é o ti mesmo. Na realidade, os filósofos e os religiosos têm estudado isso. Alguns dizem que, digamos, no cristianismo se diz que é corpo, alma e espírito. São três partes. Os capaístas, eles falam de quatro elementos e de dez sefirós. Os persas têm aqueles dois deuses e eles dizem luzes e sombra, bem e mal, duas divisões. Outros, os astrólogos, dividem em doze, de acordo com os símbolos e dos signos. E aí você pode fazer um mapeamento do ser humano. Quem tem razão? Todos. Depende do ponto de vista. Claro. Então, nós vamos, digamos, eu, dentro disso que você perguntou, da questão do autoconhecimento sobre as patologias e tudo isso, eu vou adotar uma maneira de ver o ser humano com quatro corpos. O corpo físico e o seu duplo etérico, que acompanham, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. O corpo físico pode adoecer, mas ele tem uma capacidade regenerativa fantástica. Porém, desde os primórdios da civilização, sempre há profissionais, pessoas que ajudam quando o corpo físico adoece. os xamãs, todos aqueles terapeutas de toque, se vão ali tocar no corpo físico. E tem um, mais recentemente, uma técnica que eu adoro, que chama-se visualização... Relativa. Não, relativa, de cura, né? É de um médico que era psicanalista, foi para Israel e veio com essa nova maneira de tratar. São healing visualizations. Esse livro existe em português. E você, então, você cria na mente, muito rapidamente, pequenas histórias, pequenas situações e o corpo segura. É uma maravilha. Apenas visualizando. É. É uma maravilha. E ele está editado no Brasil, não é muito fácil de procurar, de encontrar, mas você procura adoece. Depois, o duplo etérico tem até um casal, ela é evidente, ele é um cientista, que estuda um pouquinho a questão do duplo etérico. Mas o grande desafio da humanidade é o corpo emocional. Emocional. É o grande desafio. Então, o que que tem dentro desse cérebro e o que que tem que mexe com esse corpo emocional? Então, aí são várias coisas que podem ser discutidas, né, Nicoletti? Muito. Será que o pessoal fala que tem a teoria do coração, que seria uma teoria mais emocional, e a teoria mental, que seria a teoria dos olhos. O olho que vê, enxerga. E aí teria muito conflito, né? Aí eu gosto muito de citar Caetano Veloso, por exemplo, né? Que o bom é mal e o bem é cruel, né? Quer dizer, fazer o que é? O mal sempre é gostoso, mas fazer o bem não é, geralmente é mais difícil. Porque essa luta do prazer que a gente quer, fazer pelo prazer, que é mais emocional, com o que se deve, que é mais mental. Você vê esse conflito? Olha, eu na realidade, não sei se eu vejo dessa maneira. Eu vejo de uma forma mais assim, talvez até científica, de entender o que que tem dentro do cérebro. Não dá para explicar sobre o ponto de vista físico, né? Pensamento não é físico. É, não, mas o que que está guardado ali dentro daquele cérebro? Como a gente imagina que o planeta tem 3.4 bilhões de anos e a vida surgiu aqui há 1.2 bilhões de anos. Então, nós temos essa questão da sobrevivência, que está ali muito forte. E é uma inteligência brilhante que criou isso. Então, nós temos a programação da sobrevivência. No cérebro reptiliano, né? Exatamente. E o que que tem ali? Qual a emoção básica que está colocada ali? É o medo. Porque qualquer coisa que possa me ameaçar, como um indivíduo, ou a nossa espécie cotomana, causa terror. Luta ou fuga? Mas, terror, medo. Medo. O medo, prefiro olhar, aliás, até a palavra medo. E tem uma consequência. Quando você sente medo, vem logo uma outra emoção acoplada a ele. O que é a raiva? Antes de entrar na raiva, eu queria aqui registrar a presença aqui da Ed Baudan, Nilta Pinheiro, Marcelo de Chidai, Magda Castanha, Cláudio Cicelizaba, Márcia SB, Fátima Brás, Sérgio Cardoso, Jacques Zabret. Então, o programa sempre tem muita gente aqui participando, viu, Nicolete? Que bom que sejam todos muito bem-vindos. Nilta Pinheiro, boa tarde, Maldão, boa tarde, terapeuta Nicolete. Debates e orientações de autoestirpe. Gostei do estirpe, viu? Gostei do estirpe, viu? Gratidão. Então, abro todas as portas e janelas de minha casa para a entrada deste conhecimento. Nilta Pinheiro, lá no Rio do Sul. Parabéns, né? É. Antes de entrar na raiva, Nicolete, você me chamou a atenção em relação ao medo, né? Que é um sentimento essencial. E a gente também lá na psicolopatologia estudava que o medo ancestral, ou o primeiro medo, é aquele quando a gente sai do útero materno e vem para a atmosfera. Mas são dois, né? É, esse seria o primeiro da... O medo do... parece que só tem esses dois. Que é o medo do barulho alto e o medo de cair. Todos os outros são, dizem, adquiridos, aprendidos. Medo do alto? De cair. De cair no chão, de não se sabe bem como é que é isso, que a gente vai escorregando, vai saindo. Então, na patologia, no ciclo, lá aprendemos que há o medo ancestral que geralmente não é, não precisa ser necessariamente consciente, mas que quando há o parto, que você sai daquele ambiente gostoso, térmico, enfim, alimentado e vem para a atmosfera... Você sai da água e vem para o ar. É frio. É, e você, na verdade, é uma morte do bebê, né? Tem até uma charte, né? Tem dois bebês assim, mas será que tem vida depois daqui, né? Depois do parto, né? Ou seja, o bebê entra o terreno morre para nascer o bebê aqui na Terra, na atmosfera. E que isso registraria um medo muito grande e que todos os outros medos estariam associados a esse chamado medo ancestral. Esse é o primeiro, né? Agora, muitas coisas são aprendidas. Famílias, às vezes, pais um pouco superprodutores, que estão sempre dizendo, faz assim que isso é perigoso, você vai se machucar, você... Quer dizer, vai ensinando isso. E medo do outro também. Isso é terrível, né? E ao todo ser humano. Não é um jeito, um certo jeito de você criar uma castração, aquela coisa do The All, do Pink Floyd, né? Eu fiz um programa na rádio, na Mundial, como fizemos lá um programa, exatamente, aqueles soldados marchando, tá, 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 né? Todo mundo, tudo igual, né? Porque a sociedade cria pessoas todas iguais de uma maneira que o poder possa ser estabelecido e controlar. É mais fácil para controlar. E aí esse medo fica sendo repetitivo, se repete, se repete, se repete, criando pessoas medrosas, obviamente que é uma sociedade mais controlada. Você concorda com isso, Colete? Eu concordo. Se você criar um inimigo comum, você une todo o povo em torno de uma ideia. Pois é. O Marcos Routes está presente aqui também, colega nosso. Que bom, muito prazer. Como utilizar 100% da capacidade cerebral? Começar estudando o quê? Uma boa pergunta, mas vamos chegar lá. Bom, enfim. Depois do medo, vem a raiva. Depois do medo, tem a raiva. Esses são os dois sentimentos. Olha só, rins, medo. Rins alimenta a fígada. Fígado, raiva. Rins, medo, alimenta a fígada. Depois do medo. O que é a palavra de sina chinesa? Depois do medo, dá a raiva. Depois da raiva, vem a alegria. Depois da alegria, a preocupação. Depois da preocupação, a tristeza. Depois da tristeza, o medo. Depois do medo, a raiva. O pentagrama das emoções. Pois é. Em relação a isso, tem uma coisa que talvez você até se interesse pelo que eu vou dizer. Tem uma senhora que chama-se Tema Chodron. E ela, hoje em dia, ela dirige um centro budista no Canadá. E eu li o livro dela, que chama-se Quando Tudo Se Desfaça. Ela dizia o seguinte. Que uma vez ela foi falar com um mestre budista. E disse, como é que você lida com um medo? E ele respondeu, eu concordo. Eu concordo. O que significa concordar? É muito mais do que aceitar, né, Baltan? Porque não aceitar, ainda tem o ego. Eu aceito, eu permito, eu concordo. Agora, o eu concordo não tem mais ego. Você se entrega. Não briga com aquilo. E é um jeito de enfraquecer, né? Porque a partir do momento que você começa... Exatamente. Não, eu não quero acabar com isso, eu quero fazer isso. Eu quero, às vezes, você começa a fortalecer, né? É. Eu acho uma maravilha. Mas é uma coisa pra gente pensar muito, viu, isso? Não é imediato. Não, não é assim tão simples, não. Tem mais perguntas aqui. Você quer responder a essa do Elio ou quer deixar mais popularmente? Se a gente quiser, ou como você achar. Então, ele fala, boa tarde. Se tiver uma boa resposta. Como utilizar 100% da capacidade cerebral, começando estudando o quê? Perguntou a Elie Popmaral. Eu acho a própria neurociência. Neurociência. Na verdade, a gente vai estudando um pouco de cada coisa, sempre ampliando nossas... Tem um cientista que eu gosto muito, chama-se Dawson Church. D-A-W-S-O-N e Church, como igreja, C-H-U-R-C-H. E a gente encontra facilmente na internet. Ele explica muita coisa a respeito do nosso cérebro, como ele funciona. E tem outros que estão falando sobre isso também. É o Bruce Lipton. O Bruce Lipton. Eu gosto muito dele. E uma outra linha, mas também muito boa, é o Greg Bretton. Fala mais do coração, né? Fala mais das questões. Ele fala mais da oração. De como você obter algumas coisas através da ligação com o divino. Eu, particularmente, comprei, eu gosto das minhas maquininhas, você sabe disso, né? Das novidades e tal. Nós temos um aparelho que está, inclusive, na loja virtual, aliás, com a propaganda da loja, .jcbogão.com.br, chama Neuro Spa. Você coloca dois eletrodos aqui e aí você modula as frequências que você quer. Então, eu costumo colocar frequências bem baixas para estimular o relaxamento e depois eu vou 100 Hz. Que é para estimular novas conexões. Você tem razão. Todos esses corpos que nós mencionamos aqui, eles só têm frequências diferentes. Eles interagem o tempo todo, um dentro do outro, um fora do outro, um em volta do outro, o tempo todo. Então, a diferença são as frequências. Se a gente tem o controle disso, seria o melhor possível. A Nilta Piero falava assim, Acredito, assim como muitas coisas necessárias às sobrevivências, muitas coisas estão escondidas no âmago do ser humano integral. Aguarda o momento de sua hora para que os homens as descubram. Então, um pequeno exemplo, que saça uma salvação da fome, entre outros. O quefira está guardado no seio da humanidade e só pode ser passado de mão em mão. A minha mão tem, quem quiser pode pedir. Eu tenho os dois, de leite e de arco. Quefira é uma maravilha. Uma maravilha, né? Uma maravilha. A indústria não pode e não poderá colocar suas mãos nesse pequeno tesouro. Que inteligência é superior. Você também acha, então, isso quefira? Também, certamente. Isso eu aprendi quando era menina na escola. Faz pouco tempo, então. Pois é. Eu tinha uma professora de, tem que se dizer ciências. E ela era uma refugiada da Segunda Guerra Mundial. E ela falava desse kefir, que era a saúde. Porque era daqueles povos, talvez, da Europa do Leste. Sim. E eles usam isso direto. Longévos. Naquela época era... São probióticos. É, e era o pão integral, obviamente, não com essa farinha já geneticamente modificada. E o kefir. Povos extremamente longevos. E eles são transuranianos, além dos montes urais da Rússia. Então, uma cadeia da cabeça ali, um pedaço da Rússia. E ela vinha com essas informações. Nunca mais eu esqueci essa história do kefir. Não é o iogurte, não é a coisa industrializada que tem aí, embora seja muito bom também para várias pessoas. Mas o kefir é extraordinário. Não, tem o kefir, o kefir mesmo. É. Você é culto, é uma comunidade, né? É. São duas comunidades. É um pouco de trabalho, né? Você tem que ficar trocando, limpando, matando. Deixar morrer. É. Mas tem que dar, inclusive, para as pessoas. Eu acho que o mais bonito disso tudo é que ele vai se autorreproduzindo. Você tem que dar, né? Tem que dar comunidades no Facebook, para quem tem interesse, ligadas ao kefir. Inclusive, com doações, inclusive. Eu faço parte dessa comunidade. Voltando ao princípio do nosso programa. Tudo é no começo. O autoconhecimento, então, Nicolete, pode auxiliar no tratamento das patologias, sejam áreas físicas, emocionais ou mentais? Certamente. Eu acho indispensável. É indispensável. Porque há uma relação biunívoca entre o cérebro e o corpo. Começa na cabeça. Começa na qualidade dos pensamentos, na visão de mundo. E vai atingindo até o corpo físico, que é o mais denso de todos. Começa fora sempre, né? Quer dizer, fora do corpo físico. Começa no cérebro. Tem ainda uma parte do cérebro, que é onde estão as memórias traumáticas. São guardadas. Essa parte também não tem comunicação do irmão. Não tem comunicação do irmão. Não adianta a gente sentar e falar a respeito, porque não atinge. A terapia neural, nesse ponto de vista, é... O que ela pensa? Ela pensa que, assim, vamos buscar o trauma. Vamos buscar, ah, eu tenho trauma de tal coisa. Ah, é? Aonde é que está isso no seu corpo? Ah, eu sinto aqui. Inevitável. Eu sinto aqui. Ah, eu sinto uma dor aqui. E aí a gente faz a aplicação aonde no corpo está a dor. A memória volta ao fato, mas aquela emoção... É tirada. O EFT, é semelhante a isso. É semelhante. São várias formas. Ele trabalha com o toque. Porque a única forma de você atingir essas áreas, e não tem, você não pode atingir pela palavra, mas você atinge pelo toque. E aí reaviva. No processo, na técnica do EFT, você tira a dor da experiência. Porque isso jamais é apagado. Aquela amígdala dentro do cérebro, onde se guarda a memória, jamais é apagada. Agora você tira a dor. Essa é uma discussão, Nicolás. Eu sei. Difícil, né? Eu sei. Porque a partir do momento, assim, óbvio que o passado não existe mais, ele não volta. Mas quando a gente fala que uma vivência que tivermos, uma cicatriz, ela não se apaga, é um tanto quanto pesado, né? A gente fala, putz, eu podia ter esquecido. Não, não. É que é uma função do cérebro que preserva a memória. Só isso. Não é num sentido assim... Pejorativo ou dramático? Não, não. Não, dramático. Não. Não é assim. Você diz, ah, é um karma. Não. Vamos com o karma. Vamos com isso. Um pouquinho mais de calma. É assim. É a defesa, quase, do nosso cérebro de manter aquela informação. E pra nós parece muito ruim. E não é a informação em si que é ruim. Não sei se você concorda comigo. Não é a informação. É a maneira de ver. É o componente emocional que aquilo causou. É a maneira como nós vimos. Que aí sim gera o trauma. Porque o trauma não é só o fato em si, mas a carga emocional que incomoda a pessoa pra que ela viva bem hoje em dia. É a maneira como ela viu aquilo. Exatamente. E às vezes, se é no começo da vida, é uma visão infantil. Isso. Não é? Então, é como se aquela pessoa cresce o corpo físico, mas não emocional, parou naquela idade. Exatamente. O UFD tem uma técnica boa, que é a do filminho. Pode explicar pra gente, por favor? É. Digamos que uma pessoa tenha um trauma de uma determinada situação, até infantil. Eu atingi, atendi um papai, e ele tinha uma queixa do pai, porque ele estava andando numa estrada com irmãos, dois brincando, brincando, no carro atormentando, atormentando. De repente, o pai disse assim, ou vocês param com isso, ou eu paro esse carro e largo vocês aí no meio da estrada. Pra ele, aquilo era uma coisa real. Então, ele carregou durante muito tempo essa história. O medo de se largar numa estrada. É, de ser abandonado. Então, como é que você vai trabalhar isso? No UFD, você pede pra pessoa ver um quadro e dar um título pra aquele filminho. E aí você vai trabalhando o UFD baseado no título desse filminho. No final de algumas rodadas, você já passou. É o título do filme que é mais importante? É um filminho, é. Mas ele tem que acompanhar o tipo, fazer o filme na cabeça de novo? Como se fosse um cenário se repetindo? Não, ele vê uma vez, ele volta pra aquela idade, ele vê aquele filminho, ele dá um título e faz as rodadas do UFD, apesar dessa situação, né? Entendi. São 14 horas e 37 minutos. Eu vou pedir licença um minutinho pra nossa entrevistada de hoje, que eu vou ter que fazer um anúncio do nosso encontro, Terceiro Encontro Nacional da Quantum Bio. Eu peço, por gentileza, pro Rafael ou pro Shirek, que estão ambos aí no Twitter. Isso, obrigado. Terceiro Encontro Nacional da Quantum Bio vai ser no Arraial da Ajuda, não é? Corre sorte. Eu vou estar lá. Centro de Eventos, Spa Vital, Piscinas e Bar, Academia, Café da Manhã e Espaço de Meditação, onde frequentarei com certeza. Café da Manhã e Almoço também, frequentarei. Pensando em no Bar Sempre, a Quantum Bio quero oferecer com exclusividade aos seus credenciados uma experiência transformadora nesse próximo evento. Uma experiência da qual você não vai esquecer. Longe da selva de concreto dos grandes centros, um livro conteúdo de ponta e experiências sensoriais. O evento será um misto de imersão na tecnologia e nas coisas simples da natureza. Olha os dois cérebros aí, o lado analítico e o lado criativo. Lini MacGard é uma das vozes centrais do novo movimento da consciência que se espalha em todo o mundo. Ela vai ir aqui para participar desse encontro. Premiada autora de seis livros, incluindo o best-seller mundial, O Campo. Ela escreveu também o experimento, a intenção e o que os médicos não lhe dizem. Seus livros foram traduzidos em cerca de 30 línguas. Ela é jornalista de formação. Temas que serão abordados na palestra dela. Sobre as descobertas repartidas nesse livro, O Campo, que comprova que o universo é uma rede de energia e informação que permeia e une todos nós. O professor Curio Inamoto vai falar sobre a abordagem do método quantum view e doenças degenerativas. O Dr. José Roberto Cater vai falar do câncer com a visão quântica. O Dr. Carlos Braguini, uma breve discussão sobre teorias metabólicas do câncer. César Lourenço vai falar sobre a individualidade bioquímica em aspectos quânticos. Terezinha de Jesus, sobre geopatia. O Dr. Bruno Zilber, sobre microscopia de campo escuro. Bóris Petrovic, sobre medicina energética e ciência cósmica. E o pacote completo com alimentação e hospedagem, quartos com vista para o mar. Quatro noites incluídas, 17 a 21 de novembro. São dois dias de conteúdo e dois dias de lazer. Olha só que legal que me espera. Vai ter esse programa Vital Energy Spa, coordenado por Bóris Petrovic, que sublinha o neto do Nicola Tesla. O programa, esse programa consiste em atendimentos terapêuticos ao longo do evento, com terapeutas especializados. Haverá medições antes e depois através do chamado Tesla Bill, que é uma máquina que faz isso. Pela ponta dos dedos faz a avaliação energética e medição do tempo real, com a alteração do biocampo de seres humanos a partir das práticas e das terapias ali aplicadas. Então, a gente tem a programação na ONU, dia 17 de novembro, chegada e jantar. Sexta-feira, palestra e workshops. Dezenove, também palestras. Domingo também, na segunda, retorno para a sua cidade. O Vital Energy estará todos os dias para... Pode voltar aqui, por favor. Todos os dias para as pessoas que participarem. Quem tiver interesse, pode ligar, entrar no site www.quantumbil.com.br ou enviar um e-mail, relacionamento arroba.quantumbil.com.br ou o telefone daqui de São Paulo, 5594-7736. Coloca aquele GC para mim, por gentileza, o primeiro da Quantumbil, 5594-7736 para o www.quantumbil.com.br Vou dizer isso aqui. Nossa, tem mais comentários aqui. Segundo a física quântica, fala o Marcos Holt, podemos voltar ao passado. O Pono Pono, por exemplo, também volta e corrige. Ele está certo? Eu acho que são todas excelentes técnicas. São excelentes. E nós temos também, nós estávamos falando dessas áreas do cérebro, do que eles guardam, nós temos também as experiências dos nossos antepassados. Memória, né? As memórias. E tem uma parte muito boa, que são as capacidades adquiridas que são transmitidas geneticamente. É, porque o pessoal fala que o DNA não se pode mudar. Agora, o DNA se muda, inclusive fenotipicamente, ou seja, morre de vida. Você pode mudar por palavra, por pensamentos, por sentimentos. É só um imprint, como eles dizem. Não é uma coisa definitiva. Isso, o Bruce Lipton estudou profundamente isso. Então, nós temos, quem estuda essa capacidade de você transmitir geneticamente os progressos de uma espécie, é o Rupert Shellberg, com aqueles campos morfogenéticos. Morfogenéticos. Exatamente. E todos os dias, hoje em dia, você entra no YouTube, você entra na internet, você vê aquela menininha de sete anos que abre a boca e canta como um soprano do Metropolitano. Então, onde ela tirou essa informação? É adquirida. Ela veio. Ela já nasceu com isso. Não precisa aprender. Já sabe. É geneticamente transmitida. Ou talvez por esse grande campo, esse campo unificado, talvez acesse lá. E a internet nos coloca coisas assim maravilhosas. Eu teria que ter um menino japonês também, tocando piano ali, que é o Mozart, me pareceu. Eu tenho três anos. O pá entrou aqui com uma plaquinha comercial. Pois não, vamos ao comercial do nosso programa Saludes, por gentileza? Pera aí. Pera aí. Interrompe, fala o que é comercial e aí tem que esperar. Pode ir. Pode ir comercial? Bora. Então já, comercial, voltamos daqui a pouquinho. Eu tirei uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E pra ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça a sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Eu tirei uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E pra ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça a sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. A LBV vai levar o seu trabalho. Escreve aqui o seguinte. Ninguém combinou aqui não, tá? O Nicolete está sendo pega de surpresa. Como você enxerga os dependentes químicos? Onde está a cura para estas pessoas? Olha, quem é especialista, me fala muito bem sobre isso, é Eckhart Tolle. O Poder do Agora. É. E ele esteve aqui um pouco tempo no Brasil, um pouquinho de tempo. E tem um filminho que está circulando aí justamente sobre um dependente químico. Aliás, não é bem isso. É uma pessoa que tem problemas mentais e precisava tomar química. Ele disse, é possível que eu tenha uma expansão de consciência mesmo tomando medicamentos químicos? É bem isso que ele perguntou. Mas é parecido. E sempre tem a questão da química, né? E o Tolle disse sim. O fato de você estar aqui, ainda falando publicamente a respeito da tua questão, e vindo me perguntar isso, o interesse que você tem nisso, é possível sim você expandir a tua consciência, mesmo tomando essas coisas. Agora, depende da substância. Eu não sou especialista em dependência química, que é o que ele está me perguntando. Então, determinadas substâncias são muito difíceis de você se livrar delas, porque há um dano no cérebro. Estou me referindo mais ao crack, nessas drogas mais pesadas, mais recentes. Então, eu acho que se é cruel dizer não, não é possível e não tem jeito, do outro lado, a gente precisa ser realista, né? O Anil da Pinheiro pergunta o seguinte, pede para perguntar a você, o que você acha de alguns entendidos dizerem que a glândula pineal está bloqueada por muitos fatores, entre os quais metais apesados, inclusive agrotóxicos, e o famigerado flua na água. Antes da coletiva responder, eu vou colocar minha colherzinha aqui, porque é a área que eu trabalho. Nós trabalhamos com identificação de metais tóxicos e com desintoxicação de metais tóxicos. Eu fiz um trabalho bastante profundo em mim mesmo, e no último teste que eu fiz, nenhum metal está acima do aceitável. Não tolerado, né? Não, não, está abaixo do aceitável. Está abaixo, todos eles estão muito baixos, mas inclusive do aceitável. Então, a detox de metais tóxicos é o primeiro passo que a gente faz no consultório. Desculpe, pode ir para o gentileza. Sim, então, ao voltar à questão que ela perguntou. O que você acha de ser desentendido, se falar que a glândula pineal está bloqueada por muitos fatores, entre os quais metais tóxicos? Sim, eu tenho dito muita coisa a respeito de que essa glândula pineal tenha sido muito grande e que ela está agora pequena, ressecada, praticamente reduzida. Calcificada, inclusive. Calcificada, não é? E é possível reverter? Sim, tem como a gente, nos nossos trabalhos, sim. Nos nossos trabalhos a gente tem que fazer uma detox, né? Ela seria a ligação nossa com o campo quântico. Sim, sim. A gente pode chamar também de divino, né? Você tem, você trabalha com algum método, relação a isso? Não, não. Eu trabalho mais com o EFT mesmo. E por que que você, bom, aqui entre as perguntas, né? Quais ferramentas estariam disponíveis nessa linha para o autoconhecimento? Você trabalha basicamente com o EFT? É, eu gosto muito do EFT, acho que é um método simples, dá excelentes resultados. Agora, há inúmeras terapias, inclusive coisas novas, que devem ser abraçadas, aceitadas e testadas. O tempo todo, todo, eu recebo muita coisa da Califórnia, até da internet, tem todo mundo. E o tempo todo, coisas maravilhosas estão surgindo, principalmente a respeito do som. Há músicas, sons, feitas em determinadas frequências que são curativas. Não, inclusive eu... A do Mi, né? A do Mi, que parece que teria sido eliminada pela Igreja Católica. Não, inclusive o Alexandre Calvo, a TV aqui, na 532 Hz, né? Que é uma absoluta harmônica, absolutamente importante, e que foi trocada, é um Lá. O 532 é um Lá. E em um determinado momento ele foi rebaixado. Inclusive no meu site tem o 532 Hz original. www.jcboudon.com.br E no pé tem o 532. Agora, entre essas memórias, se a gente quiser entrar um pouquinho na questão do Bert Hellinger e das constelações, entre essas memórias familiares, tem o lado positivo das habilidades adquiridas que são transmitidas. Isso é um... Porém tem um lado negativo, que são conflitos de gerações anteriores, não é? E que recaem sobre as gerações mais jovens. Então, há necessidade de fazer um trabalho que chama-se Constelação Familiar, que é o Bert Hellinger, para harmonizar essas gerações anteriores. É uma questão importante, essa que você está falando, que era a próxima pergunta. Essas cicatrizes, inclusive, familiares, elas não são apagadas, então? Mas podem ser harmonizadas. Sim. Elas podem ser. E quando eu atendo um FT, fazendo anamnese, enfim, aquela pequena ficha, eu faço perguntas que seriam de Hellinger, que são os destinos pesados, que têm importância na vida das pessoas. Todos nós temos, não é? Não sei. Mas alguns são piores. Então, quais seriam os destinos pesados ligados a ancestrais? Né? Nossos parentes diretos e aqueles mais antigos também, né? Várias gerações. Então, a primeira coisa que é muito pesada é a questão da imigração. Então, o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, que tenha imigrado de outro país, atravessou o oceano e veio começar uma vida nova. Isso é muito pesado, porque tem muito sofrimento envolvido nisso. Dos que ficaram, do que veio, dos que foram abandonados lá, da nova coisa que se formou aqui. Então, imigração. Segundo, adoção. Então, pessoas adotadas é um destino extremamente pesado, principalmente quando o nome de família é eliminado. A quase seferizada, perguntando harmonizadas, em que sentido? Como é que se faz isso? É uma terapia que chama-se constelação familiar, em que você cria um campo morfogenético, onde estão os vivos e os mortos. A pessoa só assiste aquilo e outras pessoas representam esses vivos, mortos, já falecidos ou não. E, à medida que aquilo vai ser tratado pelo terapeuta, vem à tona as questões e essas questões são harmonizadas. Aliás, eu já participei, não só, eu já fiz uma constelação minha e participei como representante. E o José Carlos Frois já foi convidado e ele virá, o José Carlos Frois, ele vai falar sobre constelação familiar. Já está, ele é um psicólogo, muito competente em constelação e ele é um amigo pessoal, já trabalhei com ele em constelação familiar e eu vou trazê-lo para falar sobre isso sim. Eu posso mencionar três terapeutas que eu conheço, são mulheres. A Selene Talmaturbo. Selene Talmaturbo. Talmaturbo. Excelente. Eu já fiz com elas e já trabalhei como suporte também, como você, né? Isso. Bom, então, a gente estava falando da imigração, da adoção, molestamento sexual. E como isso tem de monte. Nicolete, quando a gente, acabei do curso de terapia neural faz muito pouco tempo e a gente busca com muito mais assertividade os traumas. Então, a gente faz a anamnese, quais são os traumas? Quais são os traumas? A gente acaba tendo uma experiência de, não só de entrevistador como terapêutico, já sabe. E aí você fala, você teve trauma sexual? Nossa, a quantidade. E tem gente que quer enganar a gente, né? A gente sabe que tem, sabe que tem. Engana-se próprio também. É, engana-se próprio, né? Porque, às vezes, essas situações familiares de molestamento envolvem, segundo o Hellinger, até afeto. Traduz? Ou amplia? É que as pessoas envolvidas se querem bem, embora a situação não seja adequada para uma criança. Por exemplo, é pai, tio, irmão, celular, de tudo, né? É. Depois, tem também uma questão que é muito pesada, é quando alguma pessoa da família é excluída, porque isso fere o direito de pertencer. Todos nós temos o direito de pertencer à nossa família. Ninguém pode ser excluído. E, às vezes, excluem pessoas por um comportamento inadequado, aquela pessoa nunca é convidada para as festas de Natal, não se fala dela, quando se fala, fala que é maluca, que é maluco. São as pessoas que envergonham a família. E toda a família tem, né? Tem, toda a família tem. Depois, tem algumas doenças, determinadas pessoas que estão sempre sujeitas a acidentes, a doenças, são destinos pesados. E, depois, os suicidas. Então, quando alguém se suicida numa família, reflete na família inteira. Esse impacto do fato do suicídio. É, não tem como você dizer, não tem nada a ver com isso. Quando é que eu não conheço essa gente, não sei quem é. Sabe, sim, quem é. E reflete em você. E faz parte da tua própria história. Exatamente. Exatamente. As pessoas querem ignorar isso, né? Lógico. Se não olhar para a própria ferida, não há como tratar, não há como... O primeiro passo para a cura é reconhecer. Se eu não reconheço essa família, não sei o que eu estou fazendo aqui, quem é essa gente. Não, em relação até ao próprio trauma. Se você não reconhece o trauma, você não pode ser curado. Como é que você vai... Ah, não, eu não tenho isso. Como eu não tenho? A gente está vendo que tem. É. A negação. A negação. Por isso que eu gosto da terapia neural. Porque independente da questão consciente, você pega a leitura corporal e age quimicamente. Não tem conversa. Tem 10 anos de terapia. Eu gosto muito do relíngue de dar as conselhações nessa situação. A Nilta Pinheiro fala com o detox reverte a glândula pineal. Então, teremos consequentemente um ganho de consciência, mais nutrição, etc. Imagina, explicações muito elucidativas de vocês dois. Que bom, que bom. Obrigado, Nilta. Quer dizer, a gente faz o detox, tem glória de magnésio, tem todo o detox de metais e tem o exercício. A pessoa se cura, a gente só ajuda, não é isso? É sempre a autocura. A gente é instrumento. A gente é instrumento. Mas graças a Deus que tem as pessoas dispostas a serem instrumento. Não é? Sim. Sim, sim. Agora, a questão, que eu gostaria de voltar um pouquinho na questão do EFT, o EFT, ele permite que se tenha novas visões a respeito de situações e pessoas e ele permite a harmonização dos hemisférios cerebrais. A harmonização. A harmonização. Então, você tem aquele gama de nove, que eu gosto muito de falar do gama de nove, que é um exercício para os olhos, inserido no protocolo do EFT, que vai te permitir passar de um hemisfério para o outro através do corpo caloso e voltar muito rapidamente, estabelecendo novas conexões entre os neurônios. E isso possibilita que você consiga uma integração da psique, dos hemisférios cerebrais e permite que você atinja uma função da mente psíquica superior, já estamos falando de mental, mente psíquica superior, que chama-se compreensão. Você compreende a situação e as pessoas envolvidas. Não tem mais julgamento, tem compreensão. E isso te leva a compaixão. Tanto quanto o budista, né? Olha, eu não sei se é budista ou não, mas é assim que se permite. E você tem razão, sabe por quê? Tem razão, porque esse gama de nove, quem ensinava isso era o Showa Kok Shui, da cura prânica. Eu tenho um cdzinho dele, ele ensina esse movimento dos olhos. Realmente, vem de lá. Você tem razão. Tem razão, é isso. É. É isso aí. Ué, as perguntas aqui não param e o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão curtindo aqui. Inclusive, estão pedindo algumas coisas aqui. Francisco Cruz, Adriana Carvalho, Marcos Rout, Ed Baldani, Hilda Pinheiro, Marcelo de Chaday, Cláudice Felizardo, Márcio S.B., Fátima Pras, Sérgio Cardoso, Jacques Zandrade. E muitas pessoas, inclusive, agradeço as que participaram encaminhando os comentários, dúvidas e certos elogios. O L. Pop Maral pergunta se é possível ensinar uma técnica FT para as crianças dormir bem à noite. Sabe aquele martelinho? Lógico que pode. E não precisa falar nada. Brinca de ti-ti-ti. E baixa aonde que você sugeria, na cabeça? Olha, eu faço um pouquinho, talvez, diferente de você, depende de com o que a gente aprendeu. Mas aqui, né? A bexiga, a vesícula, o estômago, brinca de ti-ti-ti. Mas pode fazer só a cabeça. Só a cabeça, né? Só a cabeça, não é? Dando os toquinhos simples, batendo com o carro. Isso, e a criança gosta e lhe faz bem. Porque desestressa, diminui a produção do cortisol e da adrenalina. Não só isso tranquiliza, como permite o uso do frontal. Do frontal, que é onde nós temos o raciocínio, a inteligência, não é instintivo mais. Isso é muito recente, tem 100 mil anos, talvez, né? Uma das outras coisas que são importantes de destacar é que escuro absoluto é importante. Desligar a televisão, o celular, o computador, um tempo antes, pelo menos meia hora antes. O cérebro ir se acostumando, reduzir as atividades, né? Fazer ficar o tempo todo no computador ligado, uma hora lá, deitar e querer que a criança dorme. Nem a gente dorme, quanto mais as crianças. Eu concordo com esse escuro absoluto. Por causa da melatonina, inclusive. E até para produzir o hormônio do crescimento. O bebê que não dorme, não vai crescer. E a melatonina também, né? Que é absolutamente importante. A tela, que é uma câmera sua, para as considerações finais. Olha, eu agradeço. Primeiro, eu agradeço demais você. Gratidão, gratidão. É uma das vezes que você sempre me convidou e sempre deu um apoio àquilo que eu faço. Agradeço a todos vocês que assistiram esse programa. Se elas quiserem entrar em contato com você, querem um site, e-mail... Eu não tenho quase mais nada. Fui simplificando. Eu tenho o meu e-mail, que é nicolete.matiolin.gmail.com E tenho um outro, que é nicolete.lacerda.tudojunto.com.br Mas isso eu estou desativando. Nicolete com dois t's. Nicolete com dois t's. Tudo minúsculo. Muito bem. O programa Salutes... O programa Salutes é exibido toda segunda-feira, 14h, ao vivo, com a direção-geral do Alberto Luquete. A coordenação de Ricardo Parra, os amados técnicos, são do... Rafael o quê? Fabi. Fabi. E do Xireque, que eu esqueci o nome. O Xireque é... Paulo Afonso. Paulo Afonso, aquele que tem o nome de usina. O Xireque é o Paulo Afonso. A criação e a direção do programa é deste que eu vos falo, João Carlos Moldão. Sou o idiota. Grato por sua audiência. Comentários, críticas e sugestões. Particiquem sempre com a gente. Se gostou, divulguem. Não gostou, fica quieta. Não fala nada. Deixa quieta. Mas se gostou, divulguem. Vai estar no canal do YouTube. Salutes e o meu nome, João Carlos Moldão. Este programa vai estar disponível logo mais. Entre hoje e amanhã, estará disponível no canal do YouTube. Eu quero exagerar a todos uma excelente semana. Boa semana a todos e até a próxima, não próxima segunda, que é o feriado, na quinta terça. E daqui a 15 dias estaremos aqui novamente com grandes pautas interessantes aqui. Tem muita coisa boa que a gente está trazendo aqui. Boa semana a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.